Mais uma no Jojo Tchau Você é o mais safado Você é o nele Empurra, 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 empurra Empurra, empurra, empurra Nona Xaxota Pó na Xereca, pó na Xereca Descocota Pó na Xaxota Pó na Xereca, pó na Xereca Descocota Pó na Xereca, pó na Xereca Descocota Pai, caralho, porra De N, quando eu toco Dô botadão, no teu xerecão Tuas pernas é treme Quando eu soco Dô botadão Dô botadão, 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 botadão Vô botadão, botadão, botadão No teu xerecão Tuas pernas é treme Preme 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 Sozinha do Doce do cinga Sozinha do Doce do cinga Venca bum bum Venca bum 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 Eu tô doido, eu tô muito louco Eu tô doido, eu tô muito louco Comendo cinco piranha na brisa do bobo Eu tô doido, eu tô muito louco Eu tô doido, eu tô muito louco Ah, só porque você quer me, você é o mais safado, você e o men Empurra, 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 empurrando na xixota Põe na X, 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 P Eu tô doido, eu tô muito louco Eu tô doido, eu tô muito louco Comendo cinco piranha na brisa do coco Eu tô doido, eu tô muito louco Eu tô doido, eu tô muito louco Uma, duas...